Os irmãos de quebrada, vagabundo vai mais longe que a nada Eu vim aqui por causa de você, bicho. Onde você deixa o carro? Aqui atrás. Vou deixar lá, eu já volto. E aí, rapaziada, começando mais um vídeo sensacional. Um vídeo elegante, fino, recatado, discreto, confortável. Que demais! E é isso aí, rapaziada. Mais um dia aqui na Avenida Europa. Já tem um Polo GTI. Eu não sei quanto tem no Brasil, mas eu sei que é raro. Já tem um Golf GTI ali. Tem um Golf GTI duas portas. Não sei se é o VR6 ou se é o GTI. Olha o Lancer. E não pode parar ali. Se ele parar, ele vai tomar multa. E é isso aí. Metinha de mil likes pra fortalecer esses vídeos que vocês gostam tanto. Já teve bastante coisa no Instagram. Vocês estão assistindo na segunda-feira. A gente gravou no domingo. Então, a gente gravou hoje. Foi pra casa. Dormiu. Porque nós somos preguiçosos. Óbvio. Editamos o vídeo na segunda-feira e postamos na segunda-feira. E amanhã, mano, vai ter um clipe. De um vídeo de um clipe que a gente participou. Animal, mano. Animal mesmo, né? Top demais. O Subaru acelerando, o Mustang acelerando, o Jetta acelerando. Tem uns ronquinhos da hora. Vocês vão gostar. Então, mano, amanhã, às 18 horas, vocês vão assistir aqui no canal. E é isso aí. Bora gravar os carros. Bora gravar. E é nóis. E aí, mostrão. Tudo bem? Você vai preparar ali onde está as portas? É. Para aqui, ó, na praça, mano. Qualquer lugar aqui é mais de boa. Vou tentar. Vamos ver. Mas que porra é essa? E aí, baby? Vai deixar? Eu sou muito mais da B&M, velho. Muito mais da B&M. Eu falei e eu falei não, não. Então meu carro não cai. O que é isso? 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 o que me segue é normal AisiMoth O que é isso? AisiMoth 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Que dia foi esse? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... E aí... E aí... E aí... É o CVT. E aí... 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 Caralho mano, brigadão mesmo. E esse livro aqui? Qual que é a pegada do livro? Nossa! Aqui vai almoçar. Tô ligado, tem uns invejosos aí que vai querer pegar o nosso livro. Guarda meu livro também. E aí galera, tranquilidade? Mano, passei aqui pra guardar. Isso aqui não é só um desenho, velho. Um presente de parte de um amigo. Cara, isso aqui é muito trampo, velho. É reconhecimento da galera, tá ligado? É fazer amizade, é conhecer novas pessoas. Cara, isso aqui pra nós é o furo do nosso trabalho. Não é like, tá ligado? Não é grana, não é essas paradas. Mano, nosso maior prazer, nosso maior salário é isso aqui, ó. É reconhecimento, velho. Quero agradecer a todo mundo, em especial também a esse mano aqui, mano. Brigadão, hein? Vamos voltar ao trampo. Eu sou namorada, tô junto ali, ó. Você falou que o cara é filho, velho. Abre a polícia aqui, chega. Abre o rapaz, tá ligado. Abre o rapaz, tá ligado. Abre o rapaz, tá ligado. É o japonês. Não consigo. Abre o rapaz é misturado. Abre o rapaz é misturado. Não consigo. Abre o rapaz é misturado. Espera aí, seu lugar tá... É mulher quando quer se ilusir uma faz fecha olhinha, né? É homem também. Começa a porradaria. Rodrigo, Fusca Azul. Foda-se, Fusca Azul. Foda-se, Fusca Azul. Foda-se, Favio! Foda-se, Foda-se, Foda-se. Acelera-baura. Não, 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 não. 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 Não, não.